Assentamento urbano regularizado mostra virtudes e dificuldades da autogestão. Experiência começou com a ocupação de prédio público em 2005. Gaúcha que se acidentou na Argentina aguarda decisão sobre nova cirurgia. Hospitais de Porto Alegre reforçam o combate a bactérias multiresistentes. Boa tarde. Uma experiência que une moradia e trabalho cooperativo de forma pioneira no país. Agora regularizado, um assentamento urbano na escadaria do viaduto Otávio Rocha, centro de Porto Alegre, mostra as dificuldades e virtudes da autogestão de uma coletividade. Em 2005, durante o Fórum Social Mundial, o movimento Utopia e Luta ocupou um prédio público que pertencia ao Instituto Nacional de Seguridade Social, no centro histórico de Porto Alegre. Vazio e sem função social, agora o edifício com 42 apartamentos tornou-se um assentamento urbano regularizado e as famílias vivem em sistema cooperativo. Anterior a esse processo não existia e se sente totalmente honrado por isso e por haver participado e haver aprendido todos esses anos para poder multiplicar em outros territórios. E por outro lado, há uma grande frustração e um sentimento meio que você não pode compreender muito porque de 286, 87 prédios que nós reivindicamos quando ocupamos este prédio aqui, até agora foi o único. O prédio situado nas escadarias do viaduto Otávio Rocha foi revitalizado pelo programa Crédito Solidário da Caixa e do Ministério das Cidades. A obra, nos nove andares, durou dois anos. Edgar foi um dos que fez o financiamento. Por mês, paga R$ 90,00 para ser proprietário do JK de 25 metros quadrados. Para viver no local, ele ainda tem despesas de condomínio, luz e gás. Eu já vinha de um processo coletivo. O Anósio de Travês é um grupo que trabalha nesse sentido, em que todos contribuem, mas aqui, num projeto social, em que você está convivendo com pessoas de diferentes tendências ideológicas e, sei lá, histórias de vidas diferentes. Nesse momento, hoje, é um marco da minha vida. Quais foram os critérios para participar do projeto? Era ter a bondade, nesse momento, agora estamos mais organizados do que antes, já com esse aprendizado de todos esses anos. Foram critérios primários, ou seja, não tiveram grande profundidade pelo tempo que tínhamos e a falta de experiência. Mas foram critérios não só dados pela necessidade da moradia, mas também pela pessoa ter aquela bondade de se integrar a um projeto de vida que vai contar com um projeto também como consequência da moradia. Além de residir no local, os moradores também têm um espaço para cultivar hortaliças. Aqui, eles aprendem oficinas, como cultivá-las no próprio terraço do prédio. Na horta, são produzidos por mês 500 pés de alface e outros 500 de rúcula, entre outras culturas. Cerca de 90 moradores dividem a lavanderia e podem trabalhar em atividades na padaria, serigrafia e costura. Do valor que se arrecadou, se tira insumos, se emitiu nota fiscal, o valor dos impostos e o restante é dividido pelas pessoas que trabalharam dentro daquele projeto. Um exemplo, a gente faz muito coffee break, fazemos coquetéis para os sindicatos, tudo muito suado, mas ao mesmo tempo tu não tem um patrão, tu tem os teus horários livres, tu te autogere. O controle de infecções hospitalares ganha hoje um reforço. A Secretaria de Saúde reafirma o plano de contingência para a prevenção de bactérias multiresistentes nos hospitais da capital. O encontro reuniu profissionais de saúde ligados às áreas de infectologia dos hospitais de Porto Alegre para reforçar a importância da execução de protocolos padrão, tanto no momento de identificação dos micro-organismos, tratamento e principalmente como prevenir as contaminações. A ideia do evento de hoje é trabalhar muito na linha do que está acontecendo no município de Porto Alegre, no próprio Rio Grande do Sul com dados epidemiológicos e também as medidas de prevenção, até a própria aceitação dos profissionais de saúde pelas questões de lavagem de mãos, protocolos de higienização e ao mesmo tempo também falar sobre o uso racional dos antibióticos. Porto Alegre foi o primeiro local do Brasil a confirmar casos da NDM1, considerada uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos. Ela exige um tipo de tratamento específico e pouco utilizado. Até agora foram registrados 11 casos em 4 hospitais da capital. O primeiro caso que foi descrito é um caso de setembro de 2012, os demais casos todos são de 2013. Já foram identificados casos no Rio de Janeiro, dois casos no Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto, e não temos notícias ainda de outros casos em outras cidades. Os registros não caracterizam epidemia, mas exigem que procedimentos de biossegurança e higiene sejam executados com rigidez. É um plano de contingência que não é pontual, ele é de rotina, ele é para sempre. A prefeitura de Viamão decidiu baixar o valor da passagem dos ônibus municipais. A tarifa vai cair de R$ 2,85 para R$ 2,75 a partir de 1º de outubro. Outra medida anunciada foi a segunda passagem de graça, como já há em Porto Alegre. Vai haver um período de testes para depois decidir se haverá um tempo de tolerância para a isenção entre a utilização de um coletivo e outro. A gaúcha que sofreu o acidente na Argentina há mais de um mês aguarda em casa a decisão médica sobre a nova cirurgia. Paula Blume chegou ontem a Porto Alegre depois de 50 dias hospitalizada, se recuperando de procedimento feito na coluna. Familiares e amigos foram recepcionar a estudante. William, Valéria e Silvia esperavam com ansiedade o reencontro com a amiga. Os três estavam com Paula no dia do acidente de carro em uma estrada na província argentina de La Pampa. Foi tudo muito inesperado. No momento a gente estava tranquilo, vendo o sol de um lado, a lua do outro no deserto. Uma viagem super tranquila. E no outro a gente já estava acordando no meio do nada. Valéria ainda se recupera do acidente. Ela estava no mesmo carro que Paula e também acabou arremessada para fora do veículo. Quando o carro capotou, as portas se abriram. Era um carro de quatro portas. E eu fui para um lado e ela foi para o outro. Eu fiquei durante um tempo bem em choque, assim, porque é o tipo de coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A universitária gaúcha ficou mais de 50 dias na Argentina. Sofreu fratura em uma vértebra e passou por uma cirurgia. Os amigos se mobilizaram em Porto Alegre para ajudar a estudante. Não só a gente, mas outras pessoas que estavam aqui em Porto Alegre, que ficaram sabendo do acidente, já começaram a se mobilizar para conseguir a criação financeira. E a gente pensou em fazer alguma atividade, né? Então foi que a gente teve a ideia de ir até o consulado da Argentina e a gente fez uma vigília lá. A gente montou e foi isso que deu bastante visibilidade, né? A estudante saiu direto do aeroporto em uma ambulância para o Hospital Cristo Redentor, na zona norte da capital. Mãe de Paula, que acompanhou a filha no retorno para Porto Alegre, disse que o pior já passou. Agradecer a todos. Veja no próximo bloco. Professores estaduais fazem a assembleia hoje à tarde e também. Grupo protesta em frente ao CREMERS pela liberação de registros para os profissionais que integram o programa Mais Médicos. Bancários de Porto Alegre anunciam greve. A categoria reivindica reajuste salarial de 11,93%. A categoria deve paralisar as atividades no próximo dia 19, quinta-feira. Os trabalhadores não aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos de reajuste de 6,1%. A adesão de funcionários de Correios e Telégrafos do Estado é parcial. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos, apenas 11% dos cerca de 8 mil funcionários do Estado aderiram à paralisação. A maioria do setor operacional responsável pela distribuição e entrega das correspondências. Movimentos sociais e entidades fizeram hoje um protesto junto ao Conselho Regional de Medicina em Porto Alegre, exigindo maior agilidade na liberação de registros para profissionais vindos de fora trabalharem no sistema de saúde. O CREMERS garante que os processos seguem em caminho normal e os manifestantes receberam apoio nas ruas. O grupo interrompeu o trânsito na Avenida Princesa Isabel. Com faixas e carro de som, gritava palavras de ordem para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. A população que está aqui, os movimentos sociais, exigem que o CREMERS abra suas portas e conceda o registro imediatamente para os médicos poderem atuar junto às populações mais carentes desse Estado. Nós chegamos a oferecer até 20, 30 mil reais para um profissional, ter uma dedicação de atendimento a uma população adescrita de 2 mil habitantes. Acho que é justo que faça essa manifestação. Se o governo não tem condições de contratar médico brasileiro, tem que contratar médico de fora. Moisés é brasileiro, cursou medicina em Cuba e atua hoje nos assentamentos do Movimento Sem Terra, na cidade de Santa Rita. De acordo com o médico, não há motivos para barrarem os registros. Teve uma missão brasileira do Ministério da Saúde, da Educação e um grupo de 37 reitores de universidades públicas brasileiras foram a Cuba em visita para analisar a grade curricular. E então se encontrou uma compatibilidade curricular que fica em torno de 90%. A entidade fechou as portas por medida de segurança. Segundo o CREMERS, oito pedidos foram encaminhados e estão prontos para serem liberados. 24 permanecem em tramitação. A ideia da mobilização aconteceu depois das manifestações ocorridas no país. Para eles, somente a União pode mudar a atual situação da saúde do país. Somos conscientes de que não vai resolver o problema, mas acreditamos que é uma medida bastante progressista, uma medida que visa levar médicos, visa levar mais saúde àquela população que é desassistida pelo Estado hoje. Professores paralisados se reúnem em Assembleia hoje. A reunião está marcada para as duas da tarde no Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre. O comando de greve vai detalhar a categoria, a proposta apresentada pelo governo do Estado que prevê a abertura de negociação para outros itens na pauta de reivindicações, como o reajuste nos preços do vale-refeição e vale-transporte. O acampamento Farroupilha é muito visitado pelas crianças. O projeto Ciranda Escolar leva os pequenos a um passeio com atividades planejadas pelos piquetes. Por dia, mais de 500 crianças vinculadas a escolas municipais, estaduais e particulares visitam o acampamento Farroupilha. Aqui elas vivem experiências do campo, têm contato com animais de grande porte e de pequeno também. O importante é vivenciar a cultura gaúcha. Aqui no acampamento Farroupilha, a inversão dessa história. O que estava no livro está aqui dentro do acampamento palpável. As pessoas podem olhar, sentir, cheirar, inclusive o cheiro da fumaça, que as crianças não veem muito o fogo de chão, eles não veem a carne como se faz o churrasco. É muito importante eles conviverem com as tradições, conhecerem o CTG e conhecer a história da nossa terra. É a bandeira do bumbum, aperta um pouquinho, o que cabe é mais uma, aperta! São crianças de todas as idades. As novinhas assistem antes um espetáculo teatral de boneco. É a bandeira do bumbum, aperta um pouquinho, o que cabe é mais uma! E depois saem para desbravar o acampamento Farroupilha. Aquelas com pouco mais de idade andam até piuxadas. Gostam de estar na rua, olhando, abraçando e aprendendo. Eu já vi uma churrascaria e um fogão, como é que é? Aleia. Aleia. O que eu gostei foi do restaurante. E sobre o costume daqui, tem chimarrão e as coisas de gaúchos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, à meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri